Música Neste domingo o programa Diálogo Franco com Carlos Marcondes vai trazer uma entrevista com o padre Durvano responsável pelo apostolado da Sagrada Face. O Diálogo Franco começa às 9 horas da manhã e você não pode perder. O domingo será de poesia no Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos. Serão realizadas apresentações que vão contar a vida do escritor Carlos Drummond de Andrade. A partir das 10 horas da manhã acontece uma caminhada poética em que será encenada a vida e os poemas do livro Menino Antigo de Drummond pelo grupo de teatro amador Toque de Arte de Paraisópolis. O evento leva o nome Drummond nas trilhas do Vicentina Aranha e terá duração de duas horas com 11 paradas poéticas. A iniciativa tem apoio do Ponto de Cultura Bola de Meia e da Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura. O evento acontece das 10 da manhã até o meio-dia. A entrada é franca. Agora esporte. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarati Guetá enfrentou ontem à noite o Bragantino e levou a melhor. Os dois times entraram em campo com o peso de estarem na zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades e com chutes de longa distância. O Guará foi ganhando espaço e equilibrou a partida. O gol saiu de um pênalti aos 34 minutos. Moisés derrubou Leandrinho na área e o árbitro acenalou. Alemão foi para a cobrança e bateu forte no meio do gol para abrir o placar. No começo do segundo tempo, Fernando Gabriel do Braga até que tentou o cruzamento para Caio, mas sem sucesso. O segundo gol do Guará foi aos 45 minutos. Renato Peixe recebeu de alemão e arriscou o chute que deu certo. Final Guará 2, Bragantino 0. Nosso objetivo era conseguir os 6 pontos. Vem de casa essa semana, conseguimos. O campeonato está bastante difícil para nós, mas nós estamos lutando. Toda partida para nós é uma decisão e se Deus quiser nós vamos manter esse time na Série B. A gente tem uma semana para poder trabalhar para o próximo jogo. Aquela maratona que a gente estava passando, graças a Deus terminou e agora a gente tem condições de trabalhar, estudar melhor a equipe adversária e sair dessa zona de tão desagradável que ela é. Pois é, mas com esse resultado o Guaratinguetá continua na zona de rebaixamento na 17ª posição com 25 pontos. O Bragantino também está na zona da degola, tem 18 pontos. Os dois times voltam ao campo na próxima semana. O Bragantino recebe em casa o América de Minas na próxima terça-feira às 9 da noite. O Guaratinguetá vai a Florianópolis na sexta-feira que vem, às 7h30 da noite, enfrentar o Havaí. Hora de conferirmos o que foi destaque no Bande Cidade desta noite. Candidatos a prefeito de Guaratinguetá, Argus Ranieri, do PMDB, João Carlos do PT, Miguel Sampaio do PSB e Francisco Carlos Moreira do PSDB, falam sobre as expectativas para o debate que começa daqui a pouquinho, às 9h45 da noite, nos estúdios da TV Bandivale em Taubaté. Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e em Taubaté a população pode conferir quanto paga por produtos como alimentos, higiene pessoal e gasolina. De hoje até 23 de setembro acontece em São José dos Campos a terceira Expolar. A feira reúne as tendências e lançamentos para reformas e decoração de ambientes. O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site da TV Bandivale e também ser um de nossos seguidores no Twitter. Tem também o Facebook para você interagir conosco. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E não se esqueça que a partir das 9h45 da noite de hoje, tem debate entre os candidatos a prefeito de Guaratinguetá. Obrigada pela companhia, boa noite, excelente fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho